Música 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 Novembro, novembro, quarto, sexto, novembro, sexto, uma ronda de 51 de cor preta, o chassi é o quinto, terceiro, quarto, sexto, negativo, segundo, quinto, terceiro, quarto, sexto, negativo, segundo, ela tá sem alteração, quer ver ali? Ok, qual ponto é KS? São de menores, vocês? São de menores. Bota a cabeça no giro, vai mexer logo. Pegou, pegou, era um cara, uma mulher, pegado tudo ali. Pouco. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.